Jovem Pan Jeito de falar, tem o que passar O ritmo, magia, diz a melodia Sinta pelo ar, em qualquer lugar Música pro mundo girar Sim, é mesmo que não A música é impossível Pra cantar o amor, espantar o amor De verdade, amor, a felicidade Sim, é mesmo que não A música é impossível Toda emoção, pura sensação Viva a voz do coração Música no céu, música no mar Amarela na areia, ritmo na veia Ritmo de ser, mesmo sem querer Não lembrou o dia bonita de viver Ritmo do som, ritmo da luz Mostra a tua força, canta a tua força Música na canção, coração no ar Música pro mundo girar Sim, é mesmo incrível A música é impossível Pra cantar o amor, espantar o amor De verdade, amor, a felicidade Sim, é mesmo incrível A música é impossível Toda emoção, pura sensação Toda emoção, pura sensação Viva a voz do coração Sim, é mesmo incrível A música é impossível Pra cantar o amor, espantar o amor De verdade, amor, a felicidade Sim, é mesmo incrível A música é impossível A música é impossível Toda emoção, pura sensação Viva a voz do coração Sim, é mesmo incrível A música é impossível A cantar o amor, espantar o amor De verdade, amor, a felicidade Sim, é mesmo incrível A música é impossível A música é impossível A música é impossível Obrigado.